Salve galera, aqui é o Riro com mais um vídeo e hoje galera com um vídeo bem legal, é um vídeo de um box aqui ó de um controle de PS4 que eu comprei na Shopee, tá? Um controle original, arrisquei e comprei esse controle lá um colega meu pediu para comprar o Footplayer, ele tem canal do PS4 lá, ele tem canal do PS2 e agora é PS4 ele pediu para comprar um controle de PS4 original e eu só encontrei por um preço acessível lá na Shopee a gente vai fazer um box aqui ao vivo para vocês e a gente sabe que lá na Shopee vende muita coisa importada e hoje a gente vai tentar ver se esse controle aqui é original, tá? o vendedor é brasileiro, se ele fosse lá da China eu saberia que não era original, já tem vídeo de um box de um controle da China do PS4 que eu comprei na Shopee, vou deixar aqui ó, agora apareceu para vocês, lá para vocês darem conferida no vídeo de um box do controle pirata, mas hoje galera é o vídeo do controle original, tá? Vamos fazer um box aqui ao vivo galera se você não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, tá? Dá o like no vídeo confere aí, tem uma playlist bem legal, vídeo de locadora, se você gosta de locadora galera olha aqui os consoles antigos e os consoles da atualidade, a gente faz live aqui diretamente da locadora tem um logador do Footplayer, tem muita gente legal que aparece aqui e tem a galerinha jogando online também tá? Mas vamos lá para um box, já deixei aqui preparada a minha faquinha game galera quem não conhece a faquinha game do Rio, tá aqui, a gente vai fazer um box agora galera vamos abrir aqui ó, e ver se... aqui no Nordeste galera, a gente faz um box assim ó faz um box com... unbox né? também em inglês né? essas coisas todas, mas a gente faz um box assim com a faquinha game, tá? vamos abrir aqui galera, e ver se o controle é original, tá? vamos abrir aqui, e ver se o controle é original galera tá vindo aqui ao vivo galera vem bem embalado por enquanto lembrando galera, se o controle for original, eu vou deixar o link para o vendedor aí, tá? não tem problema, a gente... quando é para reconhecer que o vendedor é bom, a gente... aqui tá esse papelzinho, a gente joga fora agora, vamos abrir aqui galera, olha só viu? bem embalado galera, muito plástico bolha aqui ó tá aqui, controle S4 ó se está para vocês conferirem ó aqui está, a caixinha dele aqui tem galera, o serial dele ó, vou tentar focar aqui para vocês aqui está o serial, tá? e vamos tentar abrir aqui galera, revolucionário, intuitivo e preciso, tá? escrito aqui na caixa tá? vamos abrir aqui ó galera, eu estou preparando um lugar para fazer esse tipo de inbox, tá? mas hoje vai ser assim, tá? tem um lacrezinho aqui galera, da Sony ó vamos abrir aqui o lacre mais um lacrezinho aqui ó aberto, vamos lá vou tentar puxar com cuidado aqui pegar o manual no chão galera, vou pegar aqui aqui está o manual galera, do controle, tá? é validado pela Anatel, tá? vamos abrir aqui ó voilá, aqui está o controle tá? vamos abrir aqui não veio com o cabo de carregar galera, não veio não sei se é assim mesmo, tá? mas não veio o cabinho de carregar está aqui o controle bem bonitinho aparentemente é original galera diz aí se você acha que esse controle da Shopee que eu comprei é original, está aqui ó vou tentar focar galera vou tentar focar aqui ó diz aí se você acha se é original esse controle, tá? aparentemente é original vou pegar outro controle aqui galera o original que eu tenho para a gente conferir se é original mesmo, tá? galerinha, esse aqui é o controle que eu tenho original, tá? e esse aqui é o que a gente comprou agora original olha só eles são bem parecidos aqui a parte externa a parte traseira na verdade são bem parecidos e aqui também ó aparentemente galera esse controle é original, tá? eu por mim dou como original tá? aqui não tem o que se discutir não o peso é igual, tá? diz aí galera se você acha que esse controle é original ou não fala aí nos comentários salve galera resolvi testar o controle aqui, tá? aqui está o controle que a gente recebeu da Shopee vou ligar ele pela primeira vez vamos tentar ligar aqui ver se ele dá algum sinal não ligou deve estar descarregado então vamos colocar aqui o cabinho veja que ele já apareceu vermelhinho aqui vamos apertar o PS ligou vou escolher aqui meu perfil tá funcionando de boa aqui analógico também vou escolher um joguinho aqui pra gente testar vamos apertar aqui o X passou boa tarde meus amigos bem vindos a mais uma transmissão temos um belo dia de sol uma tarde perfeita começando aqui galera vamos testar aqui rapidinho funcionando perfeitamente já perdi a bola não perdi vamos tocar aqui então correr funcionando tudo direitinho galera olha aí voltando aqui galera como vocês puderam ver funcionou de boa veio descarregado vou carregar mas provavelmente está pegando de boa funcionou todas as teclas perfeitamente e o meu colega provavelmente vai gostar bastante então galera se você gostou desse tipo de conteúdo se inscreve deixe um like e compartilhe com seus amigos fui nem todo herói usa capa e aí e aí e aí Obrigado.